Nós não fazemos nunca mais, e através do processo de transformação digital e também de social media, nós não fazemos mais alunos ou pessoas para o mercado geográfico. É mercado do mundo completamente. E acho que isso também em social media ajudou muito a potenciar o alcance que nós temos. Pelo menos na perspectiva de awareness das próprias marcas. Acho que começou por aí.